Quando o assunto é conseguir mais cliques no seu vídeo, a primeira coisa que as pessoas olham é a sua thumbnail. Ela pode transformar um vídeo com poucas visualizações em um vídeo com milhares de visualizações. O problema aqui é que criar thumbnails virais normalmente demora muito tempo e se você contrata um designer, ele vai te cobrar no mínimo 70 reais por cada thumbnail. Mas a boa notícia é que tem como fazer thumbnail com inteligência artificial e você pode modelar uma thumbnail que já viralizou no YouTube fazendo a sua própria versão em menos de 5 minutos. Vindo aqui para o YouTube buscar por referências, eu sempre gosto de buscar referências no Brasil, na gringa também, porque tem muita referência boa. Eu pesquisei em inglês aqui e eu vou abrir esse vídeo. Lembrando que eu sempre gosto de testar nos meus canais thumbnails que já estão validadas, que já performaram no YouTube. Nada de inventar do zero. A chance de você criar uma thumbnail que não performe é muito grande. É melhor você modelar uma estrutura que já está validada, já está dando certo e trazer para o seu nicho. Eu já vou te mostrar como que a gente consegue reproduzir essa thumbnail aqui. Mas antes disso, eu quero que você entenda o que é que uma thumbnail precisa ter para que ela performe bem. É importante que o seu rosto, a sua expressão, ela esteja nítida, que a sua pele, ela esteja clara, mostra aqui as suas expressões. O fundo é importante que ele esteja neutro ou um pouco desfocado, que o fundo não roube o que é a promessa do vídeo, que, por exemplo, aqui é mil inscritos. E eu traduzindo aqui a página, o título, ele se complementa com a thumbnail, como, por exemplo, como conseguir mil inscritos em três etapas. Eu bato o olho na thumbnail, eu já entendo do que se trata o vídeo, e eu leio o título e eu meio que já sei qual que é o assunto que eu vou encontrar dentro desse vídeo. A thumbnail e o título, eles andam juntos. Os elementos aqui da thumbnail, eles precisam estar muito bem enquadrados, como, por exemplo, o número mil, ele está maior do que o nome subscrito, e a seta verde aqui, ela está menor do que o próprio número mil. Ou seja, está muito bem enquadrado. Deixa eu pegar outra referência aqui para te mostrar. Consegui 100 inscritos em quatro dias para provar que não é sorte. Eu olhando aqui para essa thumbnail, eu já tenho uma noção do que se trata o vídeo. A plaquinha do YouTube e outras plaquinhas do YouTube aqui no colo dele. Então, eu meio que já tenho subentendido de que esse vídeo se trata de como conseguir inscritos, de como crescer no YouTube. E quando eu leio o título, eu tenho essa certeza. Como conseguir 100 mil inscritos em quatro dias. Thumbnail e títulos, eles se complementam. E, mais uma vez, os padrões, eles se repetem aqui. Como, por exemplo, aqui o rosto está bem nítido, o texto aqui, ele não está tão grande, o destaque aqui, de fato, são as plaquinhas do YouTube. E eu consigo, o espectador consegue enxergar isso muito bem. Então, é importante que você tenha essa noção de enquadramento, para que você faça uma boa thumbnail. E agora, sem enrolação, eu vou te mostrar como você, de fato, consegue baixar essa thumbnail de forma bem simples, com ferramentas gratuitas, e, de fato, está remodelando ela. Ah, um detalhe bem importante, caso você não queira estar procurando referência, não tenha tempo, ache chato. A gente já fez isso, e eu vou deixar aqui embaixo o nosso laboratório de referência, para você estar se inspirando e modelando o que já funciona. Vai ficar aqui embaixo. Mas, antes, vê como você consegue fazer isso de forma bem simples. Para estar baixando essa thumbnail aqui, eu estou utilizando aqui a extensão do VidaEQ, que é gratuita, você pode entrar no Chrome aí e instalar essa extensão no seu navegador. Ele vai te dar algumas métricas aqui, e uma delas é justamente a thumbnail que está sendo usada nesse vídeo. Eu vou abrir aqui, e logo aqui, ele me dá a opção de fazer o upload. Eu vou baixar a thumbnail aqui, vou cronometrar quanto tempo a gente demora para fazer isso. Vamos lá. E eu vou fazer isso aqui utilizando duas ferramentas. O chat GPT-4, que, na boa, sai muito mais barato você pagar ali a assinatura do chat GPT-4, que é 20 dólares, do que você contratar um designer que vai te cobrar no mínimo ali 70 reais por cada thumbnail. Vou subir a thumbnail no chat e vou utilizar o seguinte prompt. Vou subir a minha thumbnail e vou pegar um prompt, que eu já preparei aqui. Utilizando a imagem, criei uma nova imagem para o meu vídeo no YouTube, retirando o homem da imagem. Retirei também os elementos, texto, seta verde, deixando apenas o background da imagem, mantendo a proporção 1.280 por 720. Está aguardando, e o meu tempo está quase acabando. Enquanto baixa, comenta aqui qual que são as ferramentas que você utiliza para fazer a sua thumbnail. Bora trocar essa ideia. Eu quero que ele coloque alguns elementos sim, vou pedir para ele refazer e coloque esses elementos em vermelho. Quero que ele refaça e acrescente os elementos em verde e vermelho. Olha só o que ele já me refez aqui. Está bacana, eu já posso baixar e montar lá no Canva, no Photoshop, onde quer que seja. Mas eu vou pedir para ele tirar esse texto aqui, Subscribes. Vou baixar aqui. Eu vou abrir agora essa imagem no Canva. Eu gosto sempre de estar fazendo as minhas thumbnails no Photoshop, porque eu já estou acostumado. Mas dá para fazer tranquilamente no Canva. Agora eu vou subir a minha imagem aqui no Canva. Já estou até aqui com a minha imagem no Canva que eu vou utilizar para estar usando a minha thumbnail. Vou arrastar a thumbnail aqui. Cadê? Perfeito! Agora eu vou pegar a minha imagem e eu vou remover o fundo. Eu não estou gostando muito da minha imagem, não está tão líquido assim. Eu vou dar um tratamento nessa imagem. Eu venho aqui em Editar. Vem em Ajustes. Eu gosto muito de uma configuração bem específica, que é a vibração. Coloco mais ou menos em 25. Depende muito da cor da foto. Os pretos e brancos eu também gosto de mexer um pouco. Eu aumento os brancos, deixa eu ver. E aumento os pretos. Ótimo, já está quase do jeito que eu gosto. Deixa eu ver se tem uma configuração específica. Eu também gosto que é a nitidez. Está aqui, deixa eu ver. Ok. Já está praticamente perfeito aqui para mim. Deixa eu só reposicionar aqui. Já está bem bacana, do jeito que eu gosto muito. E agora eu vou colocar aquela seta que, quando o chat refez, ele sumiu com a seta. Aqui, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Consigo. Vou pegar aqui o verde. Ótimo. Vou só inverter aqui. O meu tempo, será que já acabou? Eu acho que não. Acho que o meu tempo ainda não acabou. Colocar o elemento aqui. Agora eu vou colocar o texto. Deixa eu só mexer na fonte. Uma fonte que eu gosto bastante aqui é a Anton. Deixa eu ver se a grande também é bacana. Colocar em negrito. Minha copy. Vai roubar muito os mils. Acho que está bacana essa fonte aqui. Deixa eu ver. Vou deixar essa mesmo. Só colocar em negrito. Mil inscritos. Perfeito. Tem outra configuração bem bacana que eu gosto de fazer nas minhas thumbnails, que é em relação às sombras. Deixa eu ver se eu encontro aqui sombras. Imperfeito. Está aqui. Ó, eu gosto de fazer esse efeito sempre. Colocar as sombras. Por quê? Porque esse efeito com as sombras, ela direciona o olhar do espectador mais para o ponto. E de fato, o que eu quero que ele veja, nesse caso aqui, eu quero que ele preste atenção aqui em mil inscritos. Deixa eu ver se eu coloco também em cima. Vou só inverter aqui. Colocar um pouco aqui. Vocês vão tendo esse feeling aí do que é que vocês precisam ajustar. Bem simples. Rápido. Sem. Sem mil e mil. Vou colocar em cima também. Quase do jeito que eu gosto aqui. Thumb name feita. Vou baixar essa thumbnail agora. Só a título de exemplo mesmo. Mas você pode baixar e subir aí no seu vídeo. Thumb name finalizada. Será que eu demorei apenas 5 minutos? Ó, ó. Não demorei 5 minutos. Gastei 18 minutos e 40 segundos. Alguma coisa. Tive que sair. Acabei me enrolando aqui. Mas o que é que eu quero dizer para você? Dá para você criar thumbnails extremamente atrativas. Que já dão certo. Com modelos que já performaram. Trazer para o seu nicho. E uma dica bônus aqui para você que eu uso em todos os vídeos. Faça teste AB das suas thumbnails. Criou um modelo? Faz uma variação dessa thumbnail. Como por exemplo, essa thumbnail que a gente acabou de fazer. A gente pode montar uma variação dela. Que é o seguinte. Muito simples fazer essa thumbnail. Foi muito rápido. Eu vou duplicar ela. Pronto. Dupliquei. O que é que eu posso fazer aqui para que essa thumbnail seja diferente da thumbnail de cima? Eu posso mudar alguns elementos. Como por exemplo, eu posso trocar a cor do elemento aqui. Está verde. Eu posso colocar vermelho. Para dar um destaque. Aqui, por exemplo, na minha copy, no meu texto, eu também posso mudar a cor. Aqui no texto, eu também posso mudar a cor. Olha, foi só. E não ficou muito bom. Para ser sincero, não ficou muito bom. Aqui já ficou melhor. Posso fazer essas variações. São detalhes mesmo que de repente uma thumbnail pode não performar tão bem. Mas com ajustes em uma thumbnail segunda, secundária, pode fazer total diferença. Você pode também, sei lá, inverter o lado aqui. O que eu quero que você entenda é que dá para você brincar, fazer variações assim e sempre fazer teste A-B. É rápido, prático, simples e você vai conseguir extrair o máximo desempenho de cada vídeo que você posta no YouTube. E uma outra sacada que eu trago aqui para você é sempre que você posta o seu vídeo, você fique analisando as métricas da lei para possíveis ajustes em tempo real. De repente, se o seu vídeo está tendo entrega, mas não está tendo taxa de clique, você precisa trocar thumbnail. Se não está tendo entrega, você precisa fazer algum ajuste ali no título, nas primeiras 3, 5 horas. É muito importante que você faça essa análise para mais uma vez conseguir extrair o máximo de cada vídeo. E se você quiser estar vendo também como você consegue aumentar as visualizações do seu canal, com o cronograma muito bem amarrado com as dores e desejos do seu público, gravamos um outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença aí na sua estratégia. Estou te esperando lá.